Música Olá, o Jornal da FSM está no ar. Hoje é segunda-feira, 7 de abril de 2014 e confira os destaques da edição de hoje. Primeiro vestibular, depois graduação e seguido mestrado e ainda o doutorado em andamento. Conheça a Melina Mela, jovem doutorando da Química da UFSM. E o tema é, custo é capacitação e os alunos são professores que aspiram melhorar o desempenho em sala de aula. E veja também o que é e como funciona o marco civil da internet. Tem mais um lançamento da editora da UFSM e também oportunidades e previsão do tempo. É agora o Jornal da UFSM. Olá, estamos começando mais uma semana aqui na nossa universidade. Que tal então iniciar com o pé direito, vendo algumas oportunidades na UFSM? Olha, talvez alguma delas seja uma bela chance para você. Laís Batiste, quais são as novidades? Bom dia, Jair Alain. Hoje eu trago algumas oportunidades para os alunos da UFSM. A unidade de apoio pedagógico do Centro de Ciências Rurais está com duas vagas abertas para bolsistas. O aluno deve pertencer ao CCR e ter 12 horas semanais disponíveis. As inscrições vão até a quarta-feira, dia 9, na sala 3129 do prédio 42. Outra oportunidade também para alunos do Centro de Ciências Rurais é que o departamento está disponibilizando auxílio para participação em eventos. Para solicitar o auxílio, o aluno deve requisitar o formulário na sala 3129A do prédio 42. Mais informações pelo telefone 3220-8403. E a última oportunidade é para alunos e ex-alunos do curso de Comunicação Social. O departamento convida para participar do concurso A Cara da Facus, que tem o objetivo de renovar a identidade visual do curso. As inscrições vão até o dia 11 e mais informações você encontra no site ufsm.br.facus. Laís Batiste para o Jornal da UFSM. Obrigado e a abertura da temporada oficial 2014 da Orquestra Sinfônica de Santa Maria acontece amanhã no Teatro 13 de Maio. A regência na noite será do maestro Enio Guerra e o solista convidado, pianista Pablo Guzmão. Os convites custam R$ 24,00 para o público geral, meia entrada para estudantes e idosos e 30% de desconto para sócios do Clube do Assinante do Diário de Santa Maria. Capacitação. Esse é o objetivo da edição 2014 do curso de formação de docentes. É um curso que orienta professores sobre os melhores métodos de ensino em sala de aula. Com o objetivo de capacitar, a edição 2014 do curso de formação docente orienta professores sobre melhores métodos de ensino em sala de aula. No dia 27 de março, uma turma de professores passou a frequentar a sala Cláudio Mussoi, no prédio 42. O local é onde ocorrem os encontros do curso de formação docente. A atividade é destinada a novos professores da UFSM e de mais docentes interessados na prática. A proposta do curso de formação de docentes existe desde a década de 70 e é ministrado pela professora Viníci Gringues, do Centro de Ciências Rurais, desde o ano de 1998. O curso visa oportunizar uma formação aos docentes que estão ingressando ou também que estejam já na atividade docente como um curso de formação continuada. Então, oferecer um quadro de saberes que auxilie na ação docente, na melhoria da qualidade do ensino que a nossa instituição oferece, com a perspectiva de podermos oferecer uma formação à altura do que a sociedade hoje requer dos profissionais que aqui estão formados na nossa instituição. A edição é feita em dois módulos, voltados para o primeiro e segundo semestre do ano. O módulo 1 tem segmento até 9 de julho, com encontros nas quartas-feiras, das 5 horas da tarde às 8 da noite. A formação do professor universitário é uma das minhas temáticas principais enquanto pesquisadora na educação. Eu oriento tanto dissertações de mestrado quanto teses de doutorado que envolvem esse tema e que envolvem o tema de redes de formação. E eu considero a unidade de apoio pedagógico do CCR, junto com outras instâncias da UFSM, uma grande rede de formação. Nós temos agregados à UAP a Progep, que é a nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que também tem participado sempre e apoiado esse programa, e a rede integrária do Centro de Educação, a qual eu represento. E represento também o Programa de Pós-Graduação em Educação. Então, todas as vezes que nós temos a oportunidade de compartilharmos conhecimento com os nossos colegas, sem dúvida nós aprendemos mais do que ensinamos. Então, acho que agrega tudo. Agrega não só os valores em termos de conhecimento, de partilha, mas também conhecer os colegas que atuam conosco na instituição. As inscrições para o módulo 1 já foram encerradas, mas no próximo semestre, novas vagas para participantes devem ser ofertadas. O curso de formação docente é promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas em parceria com a Unidade de Apoio Pedagógico do Centro de Ciências Rurais. Agora vamos para um rápido intervalo. E na volta, vamos falar sobre o marco civil da internet. Nós já voltamos.